Seis meses depois da retomada do Mais Médicos pelo governo federal, o programa bateu recorde histórico de profissionais ao atingir a marca de 18.500 médicos. Até então, o maior número de profissionais em atividade foi em 2015. Do total de médicos em atuação, cerca de 13 mil correspondem às novas vagas abertas em 2023 pela gestão da ministra Nízia Trindade. A expectativa é, até o fim deste ano, ampliar ainda mais o provimento médico em todas as regiões do país, alcançando 28 mil profissionais atuando pelo programa.